Eu vou ler esse que dá título ao livro, você vai voltar para mim, veja bem o que você vai dizer, não esqueça que depois você volta para cá. Você volta para mim, ele repetiu e riu, bateu a porta do camburão e riu, filho da puta, disse a si mesmo, sentia um calafrio. Era a primeira audiência do seu processo, depois que foi marcada não penduraram mais, deixaram entrar comida, pomadas, roupa, hoje está de blusa nova, saia também, todos a querem bem apresentada, ia dar tudo certo, garantiram, só precisava manter o controle, não dizer nada, apenas negar as acusações do indiciamento, ficar nisso. Estava só ela no camurão, só ela, de tantos companheiros, ainda viva e indo para uma audiência na justiça, não disse, se não fosse aquela notícia da sua prisão, ela estava morta. Ela mesma pediu mais de uma vez, me mata, me mata, e o filho da puta dizia, eu vou te matar assim, mas quando eu quiser. Agora não podem, tem processo. A audiência foi curta, um coronel leu o indiciamento, ela se declarou inocente de todas as acusações, menos da guarida ao estudante. Por dever humanitário, não tinha nada a ver com o que ele fazia. Respondeu como o advogado havia recomendado. O juiz auditor a interrompeu. Não é o que está na confissão que a senhora assinou, tomada a termo pelo delegado. Foi então que ela perdeu o controle e gritou, assinei sob tortura, esse delegado, filho da puta, me pendurou sete vezes. Fez-se um silêncio estranho. Sete vezes. Sete vezes. As palavras pareciam dar a volta na sala do tribunal. Sete vezes. Nenhuma, nem duas. Sete vezes. O juiz suspendeu a sessão e convocou todos na sua sala. No recesso do gabinete, ela disse tudo. Não conseguiu parar de falar. Mostrou os hematomas nos braços e nos tornozeiros. Falou das palmadas, do choque nos seios e na vagina, da ameaça de estupro, da simulação de fuzilamento, dos 11 dias na solitária. Por fim, falou da advertência do torturador. Disse que para lá não voltava. Preferia morrer. Se a levarem de volta, se mata. Se atira pela primeira janela. Se não tiver janela, se mata batendo a cabeça na parede. Se não tiver parede, corta os pulsos. Se não tiver com o que cortar, morde com os dentes. Se não der certo, faz greve de fome até morrer. Juiz, procurador e advogado negociaram longamente. Por fim, o juiz emitiu um alvará, ordenando que ela seja transferida para o presídio feminino. Não voltará ao dom. Assinou na frente de todos. Só então ela se acalmou e concordou a ser conduzida para o camurão. De novo, está só no camurão. Percebe que é o mesmo que a trouxe e se inquieta. Passa a observar o trajeto pela grada de ventilação. Vê aterrorizada entrarem pelo mesmo portão através do qual haviam saído para o tribunal. O camurão para, a porta se abre. O torturador diz sorrindo. Eu disse que você ia voltar para mim, não disse? Vem, benzinho, vamos brincar um pouco. Ele agarra pelas canelas e arrasta para fora. Os outros em volta riem. O bom desse ponto também é trabalhar com as palavras, né? Quer dizer, é uma coisa que... Essa repetição que dá força narrativa, né? Não sei se você percebeu. Sim, e se usou umas palavras muito fortes, os dentes... Se atira, se não tiver janela, se faz, se não... Isso dá um ritmo. Dá um ritmo e vai aprofundando a intensidade. Sete vezes, nenhuma, nenhuma coisa. É isso aí, meu filho da puta. Dizer, eu vou te matar assim, mas quando eu quiser.